Você tem um cabelo poroso, cheio de frizz e quer aprender a eliminar a porosidade do seu cabelo? Independente se você esteja em transição capilar ou se você tem um cabelo cacheado ou do lado crespo, eu vou te ajudar. Muito prazer, eu sou Midian Almeida, sou cabeleireira, especialista em caixa e especialista em tratamento capilar e eu te ensino a eliminar a porosidade e frizz do seu cabelo pra sempre. E quando a gente fala em cabelos em transição, nós falamos de um cabelo que naturalmente já nasce poroso. E é por isso que é tão importante no momento que você está em transição, não só você higienizar o seu cabelo, mas você fazer uso de óleos vegetais e produtos ricos em extratos vegetais que te tragam toda aquela oleosidade que o seu cabelo perdeu no momento que você parou de fazer progressiva. Afinal, você lembra muito bem que quando você fazia progressiva, o seu cabelo era extremamente oleoso? Então agora em transição, o seu cabelo é produto de um couro cabeludo também em transição. Agora o seu corpo está entendendo quem ele é e vai voltar a ser saudável. E o seu cabelo vai aos poucos florescer novamente. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de dar like e me seguir pra mais dicas.